Fala pessoal, tudo bem com você? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você ainda tem dúvida se o Hacker Aviato realmente funciona ou não Se vale a pena e você está investindo no Hacker Aviato e o melhor de tudo, se ele coloca dinheiro no seu bolso, tá? Então pessoal, decidi estar falando um pouco sobre o Hacker Aviato, tá? E pra quem ainda tem dúvidas se ele realmente funciona ou não, se vale a pena, minha resposta é sim, tá? Ele realmente funciona, porém você precisa ter o pé no chão E antes que eu esqueça, vou deixar o link aqui do site oficial pra você, tá bom? O porquê eu falo que você tem que ter o pé no chão? Primeiro, nada é conquistado da noite pro dia, você tem que ter paciência, tá? Muita gente aí perde dinheiro nesse mercado porque não tem o controle, tá? Começa a ganhar, começa a gastar, querer chutar o balde E a gente sabe que na aposta não é assim, a gente tem que ter o controle Se você começar a ganhar, deixa lá, investe no outro dia, tá? E o Hacker Aviato, pra quem não conhece, ele é um aplicativo que você recebe diretamente no seu e-mail Vai logar aí com a sua conta da Bet, tá? Nele, e você vai ter o acesso de tudo que o Hacker Aviato vai poder te proporcionar E pra quem não sabe também, é um Hacker Aviato Ele passa 24 horas analisando aí o mercado pra você poder fazer a melhor entrada E ter até 99% de assertividade na hora da sua aposta, tá? Eu decidi estar falando desse aplicativo porque ele tem me ajudado muito, bastante Lembrar que de início eu só perdi, jogava sem ter noção do que estava fazendo Perdi a minha bancada toda Agora com o Hacker Aviato é totalmente diferente, tá? Consigo ter aí acertos e não quebro minha banca, tá? Como antigamente E é importante lembrar que pelo grande sucesso que o Hacker Aviato vem fazendo Muita gente aí de má fé na internet tem replicado esse site em dedico, tá? Como o Hacker Aviato Por isso é importante você adquirir pelo site oficial Esse que eu tô deixando aqui na descrição Pra quê? Pra evitar de você cair em golpe Porque muita gente que tem comprado Tem adquirido por essas réplicas aí que estão fazendo Estão falsificando Estão caindo em golpe, tá bom? Que você não seja mais um a cair em golpe, tá? Se você ficou com mais alguma dúvida Me chama aqui no WhatsApp que eu vou deixar na descrição também